Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e é claro que a gente escolheu um tema super bacana para vocês, super atual. Você já ouviu falar de osteopatia? Olha só, é um tratamento que existe desde 1874. Ele é utilizado para tratar e também para prevenir doenças. É muito interessante. E nós trouxemos um especialista para falar sobre o assunto, é o Rodrigo Matias. Rodrigo, conta para a gente o que é osteopatia. Em primeiro lugar, bem-vindo, né? Obrigada pela disponibilidade, por estar aqui no nosso programa, viu Rodrigo? Eu que agradeço o convite de vocês. É muito bacana trazer esse assunto em pauta, que ainda existe muita confusão do que é osteopatia, tá? A osteopatia e a quiropraxia, elas utilizam de algumas técnicas semelhantes, mas são diferentes, tá bom? Então, o que é osteopatia? É um método utilizado para avaliação, diagnóstico e tratamento, feito por fisioterapeutas aqui no Brasil e Europa. Nos Estados Unidos, é uma formação médica. Então, o médico vai atrás de se especializar em osteopatia. Ainda existe o Instituto Steele, no Texas, que foi o grande criador da metodologia. Desde 1874 existe a osteopatia. Então, é bem antiga a osteopatia. Então, o que a gente procura? Avaliar, diagnosticar quais estruturas estão com problema no sistema corporal do ser humano. E é uma terapia natural? Como que funciona? Ela é capaz de identificar algumas possíveis doenças que estão para se desenvolver? Nós somos fisioterapeutas, então a gente tem toda a formação como fisioterapeuta. Eu sou formado na fisioterapia há 21 anos, tive clínica de fisioterapia americana por 15 anos. Então, a osteopatia tem a avaliação própria, que são os testes osteopáticos, onde a gente vai procurar disfunções articulares, desde disfunções do seu pé, coluna, quadril e até nos olhos. Que isso pode estar gerando as disfunções do seu corpo, que daí a gente chama de captores, quando a gente fala de pé, boca e olhos. Dentro dessa avaliação, é feita uma avaliação minuciosa, como se deve ser feita por médicos, entendeu? A avaliação dos seus nervos, então testes neurológicos, para ver se está tendo comprometimentos neurais, e testes ortopédicos, como os ortopedistas fazem. Juntando tudo isso, a gente utiliza do raciocínio osteopático para poder promover essa saúde para o paciente. Por que chama-se uma terapia natural? Porque a gente utiliza das próprias mãos para promover saúde para o paciente, entendeu? O fisioterapeuta osteopata não pode prescrever medicamento. Então a gente busca, através das mãos, devolver o que a gente chama de homeostase para o corpo humano, esse equilíbrio para o corpo humano. Mas Rodrigo, se eu estiver errada, me corrija, claro. Tem uma cama também especial, assim, para isso, ou não? É muito bacana, né? Que a gente fala que você tendo uma maca portátil e um guarda-sol, você pode atender em qualquer lugar do mundo, entendeu? Basta você ter uma maca básica. Hoje em dia, trazem macas aí até mais para impulsionar um pouco mais o marketing, que é a maca de tração e a maca de flexo de extração, muito utilizadas para tratamentos de hérnias discais. Porém, quando mal utilizadas, provocam mais problema no seu paciente. Então, o grande diferencial nosso na osteopatia, que além dos quatro anos da minha época de formação como fisioterapeuta, a gente estuda durante cinco anos para se tornar um osteopata. Então é uma nova formação. A gente se aprofunda demais em anatomia, em biomecânica e fisiologia. Por que fisiologia? Porque dentro das alterações do corpo, a gente pode estar tendo dores referidas por disfunções viscerais. Sejam elas estômago, fígado, vesícula biliar, intestino, aparelho genital, seja bexiga, próstata no homem. Isso também pode gerar dores referidas na sua coluna ou no sistema músculo esquelético. Entendeu? Então, tem a maca de tração. Vou fazer tração no paciente com hérnias de disco. Em nem todos os pacientes é possível utilizar essas macas. Então, por isso que a gente brinca que se você tiver uma macazinha básica, portátil, um guarda-sol, você atende em qualquer lugar. Agora, se por exemplo, Rodrigo, se eu for até você, né? E aí a gente, vamos lá, quero uma avaliação, eu quero um diagnóstico, né? Como que é? Primeiro é feito um diagnóstico. Em uma sessão, você consegue já avaliar o que precisa ser mudado? O que precisa ser tratado mesmo, né? Pra não desenvolver nada ruim? Você vai me trazer a sua queixa principal, tá bom? Dentro dessa queixa principal, eu posso, no diagnóstico osteopático, junto com os testes neurológicos e testes ortopédicos, te dizer o que realmente está acontecendo com o seu corpo, tá bom? Hoje existe uma grande solicitação de exames por imagem e nem sempre é necessário, entendeu? A gente consegue muito com a clínica diagnosticar o que o paciente tem, sem necessariamente precisar de uma ressonância, de uma tomografia ou um raio-x. Na Europa, os grandes centros estão preconizando muito essa avaliação pra minimizar custos no sistema de saúde, entendeu? É lógico que quando a gente vê um sinalzinho de alerta, é importante, assim, uma ressonância, uma tomografia e um raio-x. De repente você veio pra mim, Rodrigo, eu acabei de sofrer uma batida de carro, bateram atrás de mim, fez um chicote cervical. Seria muita imprudência minha pôr a mão em você sem um raio-x da sua cervical alta. Você pode ter tido alguma lesão ali a nível de C1, C2, C3, e eu agravar isso aí. Então é lógico que dentro da nossa avaliação, se algum sinalzinho me chama atenção, aí sim a gente encaminha você ou pra um neuro ou pra um ortopedista, ou pra especialidade que a gente achar necessária, pra solicitar o exame por imagem. Mas voltando à sua pergunta, na primeira sessão eu já consegui te diagnosticar e já iniciar um tratamento, entendeu? E quando a gente fala em saúde hoje, o que a osteopatia me trouxe de entendimento de saúde, quando a gente identifica que uma víscera, ou uma disfunção da sua ATM, ou uma disfunção ocular, a gente tem amigos da área da saúde pra poder indicar e complementar o tratamento que a gente proporciona pra vocês. Então o que eu falo, eu sempre brinco, se eu não puder te ajudar, eu sei quem vai poder te ajudar, complementar aquilo que a gente tá diagnosticando, entendeu? Porque entende-se hoje, como saúde já deveria entender, esse muito tempo atrás, que saúde é multidisciplinar. Nem sempre só a osteopatia vai te resolver. De repente você tem, já tem de muitos pacientes com dor entre a escápula, que fica ali no meio da coluna sua, entre as duas, que o paciente chama de asa, né? Que é um problema de estômago. Então não adianta só te manipular, melhorar a questão muscular sua, melhorar a questão vascular, se você continuar se alimentando mal. Então aí a gente direciona pra um bom nutricionista. E aí faz parte de você mudar hábitos. Que legal, gente, essa questão do diagnóstico. E também assim, pelo que você tá me colocando, Rodrigo, numa avaliação assim, você consegue avaliar várias funções do corpo humano, né? E tá integrando. Essa é a palavra que eu queria colocar. Você consegue integrar tudo, né? É uma terapia integrativa. É o que a gente fala que o ser humano, ele é indivisível. Foi se dividindo pra fins metodológicos. Vamos supor, é difícil um médico, um ortopedista, sair da sua formação como ortopedista e saber operar pé, joelho, cotovelo. É muito difícil. São várias técnicas e a anatomia é muito extensa. Então por isso dessa formação em cinco anos, em que a gente estuda demais anatomia, biomecânica e fisiologia, porque qual foi a grande sacada do estilo? Entender que o sistema se relaciona como um todo. Entendeu? Então o estômago pode provocar dor nas costas. Eu já atendi pacientes que me procuraram, que relatando dor lombar, e num teste de captores, como eu te falei, tirando a tensão de uma víscera, no caso era uma próstata, eu falei pra ele, olha, você tem a dor lombar, mas não é da sua lombar. Isso aqui tá me cheirando algum probleminha de próstata. Há quanto tempo o senhor não vai no urologista? Há dois anos. Eu falei, eu só te atendo depois que você for no urologista e vier com o exame pra mim. Ele estava com câncer de próstata. Bom, nós vamos pro rápido intervalo, você que tá acompanhando a gente aqui no Saúde, mas a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre osteopatia. Até já! Estamos de volta com o Saúde em Pauta, conversando hoje com o especialista em osteopatia, Rodrigo Matias. Rodrigo, a gente tava aqui conversando, né, quantos benefícios tem aí a osteopatia pra identificar, né, ter um diagnóstico correto, muitas vezes aí utilizar de várias outras especialidades, inclusive médicas, né, pra tratamento e tudo mais. Agora, quais as principais doenças, assim, a osteopatia, ela pode tratar também as doenças? Principalmente as disfunções musculoesqueléticas, tá bom? Então, quando a gente fala em doenças, aí a gente vai colocar como tendinite, as capsulite adesiva em ombro, as hérnias de disco, a gente tem resultados sensacionais, lesões musculares, lesões ligamentares, quando a gente fala em lesão ligamentar, não que houve uma ruptura do ligamento, tá bom? Mas dores ligamentares. Então, dentro do nosso diagnóstico osteopático, a gente consegue identificar qual tecido tá te provocando dor. Se são ligamentos, se são músculos, se são nervos, se são cápsulas, se é articulação, ou se simplesmente, como eu já havia dito, vísceras. Então, a gente consegue tratar todo o sistema musculoesquelético, ajudamos demais em disfunções da ATM, cefaleias, as enxaquecas, e disfunções gastrointestinais também. É lógico que nessas, exige muito também do profissional, no caso, uma boa nutricionista, um bom nutricionista, e sem sombra de dúvida, do paciente querer mudar hábitos de alimentar, né? Então, envolve muito isso. Mas, quando se fala em sistemas músculoesqueléticos, a gente se dá muito bem. E ela consegue também unir, ou tratar, o corpo e a mente também? É bacana você falar em corpo e mente hoje, porque uma das ferramentas que a gente vem utilizando é a variabilidade da frequência cardíaca. Olha que bacana. Através do polar, que é uma cinta que a gente coloca no paciente, e tem todo um protocolo de avaliação, a gente sabe em que nível de estresse encontra-se aquele paciente. Eu e mais alguns alunos e professores e monitores da Escola de Osteopatia de Madrid estamos fazendo um tratamento para dor lombar crônica. E uma das avaliações é a variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, o que é a variabilidade da frequência cardíaca? É quanto o seu pulso consegue variar de pulso a pulso. Quanto essa frequência varia de pulso a pulso. baseado nisso, a gente entende o nível de estresse do paciente. Porque entende-se hoje que dores crônicas não são somente disfunções músculo-esqueréticas, e sim muito de distúrbios psicosomáticos e alimentares. Através dessa avaliação nossa, a gente consegue identificar o quanto esse paciente está no nível de estresse, o quanto o organismo está sobrecarregado, porque isso vai impactar diretamente na resposta ao seu tratamento. Seja ele medicamentoso ou seja ele com nós osteopatas. Porque se você consegue variar pouco a sua, variar muito pouco a sua frequência cardíaca, significa que o seu corpo está num estado de estresse tão grande, ou seja, para ele resolver os problemas dele interno, seja inflamações musculares ou problema gástrico ou outros, ele vai ter dificuldade. porque ele está num estresse muito grande. Porque a gente é governado por um sistema que se chama sistema nervoso autônomo, que é ir lá na aulinha de biologia, lá das antigas que a gente falava em simpático e parasimpático. Quando a gente está muito estressado, a gente está num nível de simpaticotonia muito grande, liberando muito cortisol, muita adrenalina, e isso atrapalha na recuperação. Então, durante o sono, quando o parasimpático tem que entrar e promover toda a reparação do seu corpo, ele não consegue ser ativado porque está num estresse muito grande. Então, isso impacta diretamente na regeneração do seu corpo. Gente, tudo interligado mesmo, né? Mas que interessante esse estudo, né, Rodrigo? É, é muito bacana. É um estudo que a gente vai tentar comprovar ou mostrar um protocolo de tratamento osteopático e, assim, a gente não usa protocolos, tá bom? O tratamento, cada paciente tem um, mas a gente está elaborando um protocolo para ver se esse protocolo pode ser replicado por qualquer profissional da área da saúde e da fisioterapia que entenda um pouquinho de terapia manual para ver se a gente consegue mensurar realmente o que é o melhor ou o mais próximo do melhor tratamento para dor lombar crônica. Que hoje, a nível mundial, é a segunda patologia que mais afasta a paciente. A nível mundial, não só Brasil. E a gente brinca, se você nunca teve dor lombar, um dia você vai ter. E quais as principais causas disso, por exemplo, da dor lombar? Ó, sedentarismo é um dos grandíssimos, sobrepeso, tabagismo, porque o cigarro, é, o cigarro degrada colágeno e seu disco intervertebral é formado principalmente em colágeno. Então, conforme você vai degradando o colágeno, esse disco tende a se romper mais fácil. Trabalhos que exigem carregar muito peso de forma errada, esses são os principais motivos. E hoje, até foi um estudo que a gente fez na Unicamp, cesarianas e abdominoplastia, então cicatrizes, causam muita dor lombar também. A cicatriz é uma das coisas que provocam dor principalmente na região lombar. Gente, que interessante, né? Coisa que a gente nem imagina, assim, né? Como leigo. Fala, como assim? O que uma cicatriz tem a ver com uma dor lombar, né? É, porque a cicatriz vai mudar todo o seu eixo postural, vai jogar tensão onde você não tinha antes, entendeu? Perde mobilidade daquela região. Com a osteopatia dá pra, dependendo do que for, dá pra colocar no eixo de novo? Existe muito estudo hoje do que se via antigamente, como se tratasse a cicatriz, hoje tá totalmente diferente. São técnicas bem mais sutis do que se fazia antigamente. Então a gente consegue já desde o princípio do pós-operatório tratar essas cicatrizes. E assim, vamos supor, depois de todo esse conhecimento, né? Ai, quero ir lá, quero fazer uma consulta, né? Tem alguma contra-indicação? Não existe contra-indicação absoluta. Existe o que a gente chama de red flags, bandeiras vermelhas para algumas técnicas. É óbvio que eu não vou fazer uma técnica que a gente chama, que vocês colocam, ah, você vai misturar lá? São as técnicas manipulativas, são as técnicas de trust. uma senhora de 85 anos, onde vai ter uma osteoporose, uma osteopenia mais severa. Eu não posso ir lá e fazer uma técnica brusca nela, ou o risco de machucar essa paciente. E o que, o que, o que é mais bacana, nem só, nem só idoso, você pode ser uma pessoa super saudável, mas seu corpo entender aquilo como agressão. Então eu falo que desde a abordagem para o paciente, do que você vai eleger como técnica, é bacana. Tem paciente que não gosta. Então por isso que não existe uma contraindicação absoluta. E pode ser aplicado inclusive em bebês? Então, eu até pedi permissão para uma amiga minha que é de americana também. Está crescendo demais a osteopatia pediátrica. Na Europa, o primeiro profissional a pôr a mão no bebê é o osteopata. Para ver as simetrias cranianas. É sensacional o trabalho. Hoje, como a gente utiliza demais aqui no Brasil cesariana, quando o bebê passa pelo canal vaginal ali, ele sofre uma compressão no crânio. E isso ajuda demais todas as membranas do crânio. Coisa que não acontece mais hoje. Então, se vê muito hoje plágiocefalias, essas alterações de formas de crânio. Antigamente, usava-se muito aquele capacete, né? Para corrigir o crânio dos bebês. Hoje, a osteopatia atua demais nisso. Atua em refluxo, atua demais em cólicas, em constipação intestinal. Então, aquele bebê que chora, chora, chora sem parar, de repente, é por causa de uma cólica, de uma constipação intestinal. E hoje, a gente tem grandes osteopatas pediátricos que só se dedicam à pediatria na osteopatia. Eu tenho uma grande amiga que é a Camila Salau, em americana, que ela faz um trabalho sensacional. Ela começou como osteopata e ela se encontrou na pediatria. e tem tido resultados fantásticos. E é legal que hoje faz um link muito bacana com pediatras e com neuropediatras para ajudar nesse desenvolvimento melhor da criança, né? Para a gente encerrar, Rodrigo, essa técnica, essa técnica, esse tratamento, essa ciência, enfim, tudo isso aí, essa terapia natural que é a osteopatia, ela também pode ser utilizada assim, não tenho dor nenhuma, não tenho nada para reclamar, estou na melhor fase da minha vida, não estou sentindo dor, estou ótima, estou ativa, mas eu vou lá para prevenir, eu vou lá para ficar melhor, cada vez melhor, eu posso, para manutenção da saúde, para prevenção também, utilizar da osteopatia? Hoje, a minha agenda, ela gira muito mais com pacientes que eu tirei de crises ou que tinham alguma patologia que falam, Rodrigo, eu quero vir aqui a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, porque eu não tomo mais um medicamento, eu não sinto mais nada. e assim, e para uma doença começar, para uma patologia começar, o corpo, ele se adapta, mas ele começa a gerar compensações, e são essas compensações que vão te gerar doenças mais tardias, como as tendinites ou artroses, que são os mais comuns, tá bom? Ou uma hernia de disco futura, o paciente chega na crise da hernia de disco, mas essa hernia começou a ser construída há cinco anos atrás, de repente num tombo que você caiu sentada e bateu o cóccix no chão. Olha. Entendeu? Então, a gente consegue, sim, essa questão de prevenção, tá bom? É lógico que você pode, de repente, um trauma, saiu e torceu o pé ou caiu, isso aí a gente não consegue prevenir, mas dar uma condição melhor para uma prática esportiva ou para o seu dia a dia, sem sombra de dúvida, não necessariamente você pode estar com dor. Quero um diagnóstico, por favor. E aí, de repente, no meio dessa conversa você acha natural, que eu acho impressionante. Primeira pergunta para o paciente, como é o seu intestino? Ah, eu vou no banheiro super bem, você vai super bem, quantas vezes você vai no banheiro? Ah, quatro, cinco vezes por dia. Ah, como é suas fezes? Ah, sai sem forma nenhuma, sai pastosa. Tá errado. Mas para ele, aquilo é normal e pode não estar te gerando nada aparentemente, entendeu? Então, nessa avaliação que a gente faz, a gente vai questionar todos os setores da sua vida, tudo o que está acontecendo com o seu corpo. É uma forma de prevenção. Você já começa a falar, olha, eu acho melhor você controlar um nutricionista, corta um pouquinho isso, melhora aquilo. Então, é uma forma de prevenção. Joia, Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Saúde em Pauta. Com certeza, quem assistiu gostou bastante, que nem eu gostei, você trouxe muito conhecimento novo aqui para a gente, isso é muito legal, né? Obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, viu? Eu que agradeço de vocês darem essa abertura para a gente desmistificar um pouco o que é a osteopatia, né? Que todo mundo acredita que é só estralar e não é só estralar, tá? E estou aberto sempre que vocês precisarem ou quem precisar, eu atendo na Hortoclínica em Americana. Obrigada, Rodrigo, obrigada. E você que está acompanhando a gente também, obrigada pela sua companhia. Toda terça tem o Saúde em Pauta no Vim Folha para você aqui na UpTV ao meio-dia. Gente, até lá, até a próxima. Tchau! Tchau!